Você foi lá, fez um sucesso, tá falando de quase 6 milhões de seguidores E aí, você conseguiu capitalizar isso? O que mudou na sua vida? Você é reconhecido aqui, um monte de gente vindo tirar foto Tá transando mais? Assim, mudou o seu trabalho, mudou as redes sociais Você tá, virou influencer Sua vida sexual melhorou? A vida mudou Na verdade eu tô com o canal do YouTube Focado, focado nele Pra monetizar Então, só que só a monetização hoje é muito pouco Você não banca nem o próprio canal Eu sei Então eu tô captando pequenos parceiros que queiram entrar no próprio canal E vamos supor, eu faço a gravação e coloco ele de alguma forma Mas no Instagram ninguém veio lá e te falou Tem, tem bastante trabalho Mas você fez bastante Não, fiz bem pouco, poderia ter feito muito mais Fiz pouco pelo que eu acho que o poder que eu tenho Mas é isso, pô E eu não vou largar jamais a minha essência Eu estudei pra fazer isso Legal Eu não vou largar nunca a minha arquitetura que eu gosto Bacana Podia ser qualquer oportunidade Talvez eu ia surfar a onda, mas depois eu ia voltar pra minha essência A vida sexual, pior, melhorou porque a linha não alterou em nada Cara, eu vou ser bem sincero Você pegar meu Instagram, joga e joga, pai Você recebe nude? Eu não recebo nenhuma Seis perguntas Ah, pra caramba, sim Eu recebo, pô Mas eu sou um cara que tipo Eu não fico muito dando corda no Instagram Porque eu não sei a maldade das pessoas, né Daí eu fico mais na minha Mas sua vida amorosa, você tá centralizado? Sete perguntas Eu digo pra você que eu fiquei mais bonito Fiquei mais bonito, pô Antigamente tinha umas que dava uma bota Hoje já tá dando beijinho na boca Falhava mais, né É, mas é louco isso, né É, doido mesmo Mas dá um pouco de medo Porque você não sabe a maldade da outra pessoa Mas você sabe qual é o negócio complicado, cara? A fama é a coisa mais vazia que existe Porque a fama não representa nada Nada A fama não te dá absolutamente nada Mas falando com realização profissional Não, não, mas a fama A fama por si só É o reconhecimento Quando você quer, Eloy Todo mundo quer ser reconhecido, né Porque é legal e tal Mas quando você fica famoso por nada Também é um negócio E sabe como você percebe isso? O goleiro Bruno É o goleiro mais famoso do Brasil Ele é famoso Ele é jogador de futebol Ele fez algo Sim, mas como no trampo dele No trampo do cara, né O cara ficou Sabe como você percebe isso? Eu não sei se é bom isso aí Essa loucura de verdade Essa loucura de verdade Ele quer abrir o coração Quando você pega e você tá em alta Vê um monte de gente que manda mensagem Ô, posta isso aí pra mim Posta isso aí Ô, faz essa aqui Eu sou um cara bonzinho Eu faço pra todo mundo Não tem problema Aí eu vejo o outro lado da moeda Quando eu mando Eu tenho a minha pizzaria, né E a melhor forma de você promover Uma pizzaria É você divulgar Aí eu peço a divulgação Da minha pizzaria Manda o pizza na casa do cara O cara não te dá moral Aí é onde eu Viro e falo Opa Viu como é o mundo vasto? Você tem pizzaria? Viu como é Essa é a lei da reciprocidade É o mundo Mas é assim mesmo Aproveita pra falar da pizzaria Deixa eu falar da pizzaria Onde fica? Onde é a sua pizzaria? A Salt, SaltZene Pô, a gente tá com 300 mil seguidores A Dominos Que é uma franquia gigantesca A gente tá junto E é outro estilo de pizza A nossa pizza napolitana, né Pizza individual E lá tem a casa da Zona Norte Ali em Santana Na rua do Augusto Tolli E temos também o delivery na Vila Olímpia E é legal a história da pizzaria Que foi eu e meus amigos Num papo de bar Aí a gente alinhou Prior arquiteto Eu fiz o espaço Era uma mecânica Eu fiz a obra Fiz o negócio acontecer E hoje meus sócios Então você é empreendedor Qual é a grana pizzaria? Arquiteto Pizzaiolo Qual é a grana pizzaria? Onde é? Salt Vocês tem que ir lá conhecer Vamos lá Zona Norte O Augusto Tolli É isso? O Augusto Tolli Santana São Paulo E tem salão também E tem o delivery na Vila Olímpia E lá também As duas tem delivery Salão só O Priota O Priota